Olá, meus irmãos, espalhados por todo o mundo da nossa igreja Boas Notícias. Meu nome é Celso Nascimento, sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular há 40 anos. Tenho 62 anos de idade, sou de Bauru, estado de São Paulo. Tive a oportunidade de estar participando do CLF em Seul, na Coreia, onde, juntamente com a minha filha, pastora Yasmin, pudemos participar deste evento glorioso. As apresentações musicais, destaco em especial o coral Graças, coral este mundialmente conhecido pela sua performance musical grandiosa. Músicas, louvores, muito bem apresentados, elevaram nossa mente, nossa alma até o céu. E fomos também depois presenteados com mensagens poderosas, trazidas do coração de Deus ao nosso coração, pelo reverendo Parque. Nós sabemos que a palavra de Deus é gloriosa, é maravilhosa e sempre somos impactados por esta palavra. Mas a palavra, a mensagem trazida pelo pastor Parque, e em especial sobre a salvação do homem em Cristo Jesus. Uma vez, Jesus, oferecendo a sua vida em sacrifício, na cruz do Calvário, o seu sangue derramado, nos lavou, nos purificou, nos perdoou e nos deu condição de voltarmos a ter uma comunhão plena com o nosso Pai Celestial. E este sacrifício teve validade única e eterna. Esta mensagem veio profundamente impactar a minha vida, a minha alma, pois traz-me a certeza de que Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador, teve o poder de realizar este único sacrifício. Sabemos, biblicamente, que no passado, os homens escolhiam os animais para serem colocados como o representante do pecador. O animal tinha que ser puro, o animal não podia ter manchas, quebraduras, era o animal que seria ali colocado diante do sacerdote para ser sacrificado. O seu sangue seria recolhido e o sacerdote iria molhar, com as quatro pontas do altar, aquele sangue que o animal ali estava oferecendo. O animal era morto, o animal era picado, o animal era, sobre ele, colocado fogo, e então o fogo o consumia e, a partir daquele momento, o ser humano estava perdoado. Muitos animais foram oferecidos, muitos sacrifícios foram feitos, pois a repetição era sempre a forma pela qual o homem, em pecando novamente, tinha que oferecer novamente o sacrifício. Pastor Parque traz a mensagem do sacrifício de Jesus como sendo único e eterno. O animal morto desaparecia, virava fumaça, pó, cinzas. E Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, quando é sacrificado, ele não fica detido na sepultura. Diz a Bíblia que ele ressuscita dentre os mortos para a glória do Pai. E nós ressuscitamos com ele, estamos vivos com ele. E esta vitória é eterna sobre nossas vidas. Esta mensagem impactou os nossos corações. Veio para dentro de nossa alma a força e a graça de sabermos que o nosso Senhor Jesus fez por nós algo e este sacrifício que foi oferecido lá na Cruz do Calvário foi um sacrifício válido para sempre. Hoje nós temos esta grata oportunidade de sabermos que mais uma vez as palavras serão trazidas no CLF e o pastor Parque irá trazer mensagens que vão transformar a vida de milhares de pessoas espalhadas por todo o mundo. E quem sabe até querendo realizar outros sacrifícios para colaborar, para ajudar naquilo que Jesus já fez. Não precisamos fazer isso, porque Jesus foi o representante legal dos homens diante de Deus. E o que ele fez tem validade eterna. Aliança eterna. Aliança imutável. Aliança inquebrável. Aliança estabelecida no trono de Deus. Quero também dizer que você, meu querido, amado e telespectador, possa ser tocado por esta palavra. Em todos os lugares do mundo onde hoje nós vivemos uma epidemia, aonde nós temos hoje pessoas morrendo por conta do Covid-19, aonde pessoas desesperadas estão perdendo seus bens, o desemprego tem sido devastador, famílias estão sofrendo, lares estão sendo destruídos. Tudo o que está acontecendo hoje no mundo leva-nos a crer que Jesus Cristo, o Senhor, é o único salvador. É aquele que pode restaurar, pode levantar o pobre do pó, aquele que está necessitado, aquele que está aflito, pode reencontrar alegria, a paz em Jesus Cristo. E principalmente a salvação de sua alma. Queremos sim que a palavra seja penetrada de forma gloriosa e todos possam viver aquilo que nós vivemos. Todos possam sentir esta bênção da transformação do entendimento, a nossa mente renovada pela palavra de Deus.